Salve, salve família, aqui é o Bettine, mais uma gameplayzinha, jogando no COD MW3, mais um vídeo praticando mais um pouco de MT, mais algumas gameplays, mais algumas partidinhas, pra mostrar aí minha mini evolução, pra dar um acompanhamento, e segue a mesma risca da outra gameplay que eu havia feito pedido, quem puder, deixa nos comentários aí, algum macete aí, pra que a gente possa estar aprendendo, como eu falei, agora, provavelmente no final desse mês aqui, a gente já vai estar indo pro PC, e lá eu vou ficar full MT, pra jogar um Xbox, talvez um CS, um COD, Warzone, enfim, pra trazer gameplays pra vocês aí, eu quero estar aprendendo a jogar de mouse e teclado, né, daquele jeito, pra ficar baludo, entendeu? Então quem puder, se puder, dá uma moralzinha, dá uma feita, dá umas dicas aí, fechou? E aquele negócio, né, a gente pode fazer uma moralzinha, jogando, brincando, descontraindo e, enquanto isso, eu vou prendendo aí os macetes aí, no multiplayer ou no Warzone aqui, no PS4, enquanto eu não vou pro PC, então, segue essa risca aí, e na última partida do vídeo, acho que é a partida dos 22 minutos, se não tô enganado, vai começar a partida eu jogando multiplayerzinho, modo extremo, tudo pra me pegar o jeito, pra mim, e eu optei pelo extremo, pelo fato de eu poder dar uma treinada no reflexo, né, dar aquelas puxadas nos cara, direto, porque você tá ligado lá que uma, duas balas já era, né, então é isso, fechou rapaziada, espero que vocês gostem, deixa aquele like, se inscreva e compartilha aí, e deixa nos comentários aí o que vocês estão achando, e se possível os macetes e as dicas, fechou, então é isso, aquele abraço, valeu, até mais, tamo junto Lipe da Xbox, preparado pro lançamento abusive, pegar o ocorre da 2, preparado pro lançoamento aguardando Continua assim. 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 Atacos e tempos. Atacos e tempos. Atacos e tempos. Atacos e tempos. O que é isso? 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 A gente perdeu um doante acabando, voltando pra baixo. A gente está aqui pronto para a volta de explicação. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Entendido. Sparrow 6 a caminho para o B.A.R. Cuidado. Está indo para A.O. Tchau. Tchau. Missão na metade. Mantém a dianteira. Tchau. 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 Missão concluída, bom trabalho 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 Inimigo morto! Inimigo morto! Zona de conflito vai mudar. Atenção! Zona de conflito realocada. Assegurem a área a alvo. PAE aliado a caminho. Tomamos a liderança. Alvo abatido! Derrubei um. Confirmando nova zona de conflito. Esperem. DEMTEC lançada! Vem carregando! Área alvo atualizada. Vão para a zona de conflito. Vem carregando. Tenta. Ainda de conflito. Abre. Vem. Vem. Zona de conflito comprometida, protejam a área Zona de conflito vai mudar, atenção Eu não ia deixar essa passada Zona de conflito realocada, assegurem a área alfa Tamo na liderança Míssil cruzador aliado mobilizado Vante aliado ativo Vante aguardando Solicitando voo de reconhecimento Nova zona de conflito, tem inimigos no perímetro Zona de conflito comprometida, protejam a área Área alfa atualizada, vão para a zona de conflito Combustível do Bunch acabando, voltando para baixo Missão na metade, mantém a dianteira BAE aliado se aproximando Bunch aliado online Zona de conflito vai mudar, atenção Trocando pente Zona de conflito realocada, assegurem a área alfa Recarregando Confirmando nova zona de conflito, esperem Área alfa atualizada, vão para a zona de conflito Atrás de você Vante aliado ativo Tem inimigos no perímetro Zona de conflito vai mudar, atenção Zona de conflito realocada, apanha a área alfa Zona de conflito realocada, apanha a área alfa Zona de conflito realocada, apanha a área alfa Tem inimigos no perímetro Tem inimigos no perímetro Jogando granada de conflito Jogando granada de conflito Caca merda Preciso de cura Zona de conflito comprometida Protejam a área Zona de conflito realocada, apanha a área alfa Tem inimigo por perto Trocando o pente Zona de conflito realocada, apanha a área alfa Zona de conflito realocada, apanha a área alfa Peguei o sniper Zona de conflito realocada, apanha a área alfa Zona de conflito realocada, apanha a área alfa A área alfa A área alfa A área alfa Míssel cruzador aliado mobilizado Vant aliado ativo Faltam 30 segundos Pacote de ajuda aliado chegando Faltam 10 segundos Confirmando nova zona de conflito Esperem Bombardeiro furtivo aliado chegando Missão concluída Bom trabalho Música 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 Tchau, tchau.